Estamos na metade da playlist ainda, ó, saindo do aeroporto do Trevor, em Sandy Shores, com uma missão bem importante, buscar uns amigos palhaços no porto de Los Santos e levando-os para o voo no aeroporto de Los Santos, hashtag TNPP, hashtag Vanderpalhaço, melhor trocadilho de nomes da história, inclusive, esse é só Vanderpalhaço, então ninguém vai escolher, tá, ninguém vai ser otário igual eu, perder a escolha, então eu vou ser uma pessoa legal, já sou eu de novo, né, sétima corrida, a próxima sou eu, ah, mas tem que ser Vanderpalhaço, vocês me desculpem, verdade. Não, mas todo mundo concorda, todo mundo concorda. É Vanderpalhaço. Ó, a próxima sou eu, então eu escolhi, né, já fechou o ciclo aí, ó. Fechou, ó, ó. Não, eu não escolhi não, eu não escolhi novamente. Eu também não escolhi não, só sete. Eu também não escolhi ainda não. É, tem duas pessoas que não escolheram ainda. Pra um de vocês, três pessoas não escolheram. Mas não, já escolheu já, cara. Já escolheu. Duas pessoas não escolheram. É, escolheu. Aero, a porto, aeroporto, entendeu? Hum, hum. É melhor buzina, Google. Ah não, eu fiquei buzinando e não gostei. Parabéns. Cuidado Marginal. Sousete. Não fui eu, foi o Jeff. Não fui o Sousete. O Jeff, o Jeff. Sousete é um boss. É virando e me empurrou pra você. Então tá bom, Sousete. É, eu não sei se o Jeff fudeu ele, mas que o Sousete me fudeu. Caralho, mano, porra. Quem que decidiu agora? Foi eu. Caralho, alguém não freou ali, mano. Caralho, velho. Eu peguei ele de frente, Batera. Desculpa, Jeff. O Batera deu ruim. Mas eu peguei ele. Vou pegar de novo, se você quiser. Não, beleza. Ficar mentindo pros outros. Eu não tava mentindo. Não era mentira. Ele fica boto quando alguém nem tá sujando. Porra. O cara quer voltar com o Piminho. Eu nem cheguei na treta. De boa tomada por dele. Tô muito nervoso, velho. Tem que aprender a meditar aqui. Entendi, Sérgio. Foi só porrice, de verdade. Tá bem fodido. Foi só porrice. Foi só porrice. Não é só a primeira da tua noite. Não, mas a primeira não foi porrice, não. Mas o Jeff não segue a trilha. Não, não. Eu queria te passar. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Ele tá fugindo de mim. Ele tá ligado. Tá bom. Não precisa ser mesmo de tudo não, cara. Tô é irrelevante na corrida. É você mesmo. Você tá em qual posição no playlist? Primeiro agora, na corrida. 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 Caralho, meu carro freou. Ai, gente. Alguém lê. Caralho, o pendrive do nome do Hayashi é muito bom, gente. Ele falou que a gente começou 20 minutos antes do combinado, que ele tava ali. Não, mas ele mandou outro agora no Skype. Ah, manda ele chorar. Ah, meu Skype tá no ocupado. Eu nem vi agora. Eu nem vi agora. Ah, o Colônia tá no TPM, pessoal. Tem que ter cuidado. Marginal, você é um otário. Marginal, você é um otário. É, a gente vai pegar o boost, vai ficar aqui do lado um, do lado do outro. Você que tinha que ter pego o boost e me passava. Mas você pegou um monte. Mas eu tô lá pra frente. Você é muito animal, Marginal. Tá pegando todo mundo, Marginal. Ah, você não... Pega meu boost. 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 Ô, cara, Marginal. Não! 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 Não, não! Você que foi cego! Ai, não! Bati no pneuzinho. Você vira pra direita! Não, velho! Não, não tá vindo reto. Você tá louquíssimo, velho. Ele pensei arrumado. Ah, velho! Cuidado, cuidado que eu posto. Por que eu fui atrás de vocês, Solset? Por que eu fui atrás de tu? Porque eu fui atrás de tu. Eu fui pra lá e fui pra cá. Eu fui muito Ronaldinho. Eu não vi o checkpoint de baixo. O de baixo era pequeno e o de cima. Aliás, no contrário. O de baixo era pequeno e o de baixo era grande. Ih, merda. Eu não vi o checkpoint de cima. Eu fui atrás de tu. Eu fui atrás de tu. E eu derrapei. Mas você foi. Eu derrapei. Bati e fiquei. Calma aí, calma, calma, calma. Nossa, ou o Solset ficou? Ai, NPC desgraçado. Parece que eu não fui só eu que fiquei, não. Nossa, olha essas de brava. Tão muito Ronaldinho. Opa! Que coisa, né, Solset? Você ficou feliz quando vi o bate ainda. Ai, eu vou passar, né? Não vou ficar inscrito. Merda, perdi muito tempo. Agora tu tá fudido se arrombar. Merda, marginal. Tinha esperado, marginal. Tinha que ter um esperado. Eu que isso. Eu vi, né, cara. Na moral. Essa p*** não freia véi Entendi isso aqui Eu passei mal ali porque essa p*** não freia Nossa, e a surpresa vai pegar eles lá, cara, de cara com esses aqui Ai meu Deus! NOOOOO! Não! Ahh, o trem deu em mim, filho da puta Eu quase fui surpreendendo quando o trem Eu não queroketar, primeiro de vez Faça, faça, faça que eu pego o seu vácuo. É, tem muito checkpoints. Tô tentando, mas eu tô mais lento, porque eu tô na frente agora. O Nexus quer os vídeos dele por uma semana, porra, cara. É que já tem tanto tempo que a gente não faz a playlist, que ele falou assim, ah, é, se eles vão ficar enrolando pra fazer a playlist, eu vou ficar aumentando essa porra da corrida. A Batera veio muita fome, Batera. É, ultrapassagens... Oh, train! Se vier o train, fudeu. Fudeu, se vier o train, fudeu. É, o train não passa duas vezes, não. O train dá volta ao mundo. Voadora ao mundo. Você ia falar isso. Nossa, dá falta muito. Você ia falar isso. Tá meio devagar nesse processo. Tá muito, e não pega vácuo. O que você tá fazendo, Adolfo? É. Dando vácuo. Dando vácuo, você tá quase me jogando agora. Dando vácuo. Dando vácuo. Olha que caraieira ali. Não é Batera Games? Você quer nos mundo, Batera Games. Não sei, mas calma. Ah, mas eu não sabia que... Tudo muito limpo de coisa aqui. Fudendo de novo. O que a gente veio pro lado de cá? Eu quase. Eu fiz. Você me seguiu. Quase. Vai ter gente... Segura, Bichão. O que aconteceu? O que aconteceu? O que eu tenho que fazer? Eles tão falando tudo, a gente nem sabe o que tá acontecendo. Exato, mano. O que aconteceu? Tá um limbo muito triste aqui atrás, mano. Tomaram o cu, hein. Cara, finalmente pegou vácuo. Não, mas ali engana muito, velho. O japonês tá com muita sorte nessa política, velho. Sorte? Aqui foi a habilidade. Eu percebi antes de você, otário. Eu percebi e desviei e foi aqui fora. Exato, Batera. Parabéns. Parabéns. Eu tava mais... Eu tava numa posição privilegiada. 20 checkpoint ainda, né? Não, é porque eu olhei pro outro lado e não olhei pra esse, pra ver se tinha escape. Quando eu olhei era tarde. Eu fiz. Caralho, eu sou um lixo. Ah, roubei também a japonês, que eu sou roubador aqui. Ah, tá valendo. Porque essa não é roubada assim. Eu vi que você... Ih, roubei o outro não bebia. Roubei o outro não bebia. É, não. Essa outra aí eu não roubei, não. É, eu sou ladrão, tem que roubar em toda, né? Cara, tipo... Nossa, eu roubei lindamente. Muito de baldinho. Esse roubo que vocês estão falando é um salto? É isso, é isso, é isso? Não, não. Depois esse aí tem outro roubo, relaxa. Mas o salto foi bonito. Eu roubei lindamente. Caralho, o Jefferson se fudeu. E depois eu capotei, mas... Meu Deus, ainda faltam 13 checkpoint. Caralho, me fudei também. Na dúvida eu não peguei nem. Olha esse... Nossa, desculpa. Nossa, lindo. Desculpa, Marginal. Não, de boa, eu bati no pote. O que que fazer, né? Beleza, caí pra último, velho. Eu tô com muito azar. Vai tomar no cu. Não pode. Eu tava brigando pela liderança. Vamos imaginar... Calma, batera. Vamos com calma. Calma, calma. Eu tô com calma. Essa galera tá morrendo lá atrás. Tá tudo bem. O que que o Adolfo tá morrendo aí, gente? Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, não. Caralho, essa corrida é muito longa, velho. Tem que esperar porra do trem. Tem que esperar porra do trem. Parabéns, dá pra gente pegar eles. Tô tentando. Tô tentando. Vamos trocar, Jeff. Eu fudi muito o Adolfo. Quem tá em 7? Nossa, é o Adolfo. Vai, Adolfo. Tô impressionado com o tamanho dessa corrida. Ah, a gente perdeu uma aqui. Ah, eu peguei esse freio também. Eu achei que... Eu não vi, velho. Também não vi. Tem um segundo freio invisível. Não, não. É da outra pista do lado meio, tipo, que pega. Ah, é? Tem uma pontinha. Porra, eu achei que era invisível, velho. É só os idiotas caíram nasceram. Um de abraço. Os idiotas pelo menos estão na tua frente. Todos vocês. Eu vou tomar NC. Entendi. Achei que dá, velho. Tentou roubar. Não foi roubar, cara. Fiz a culpa, só que não tem que... Não, você tentou fazer um shortcutzinho maroco. Não, cara. Tentei fazer a culpa por dentro. Mas tinha uma paradinha ali entre um bagulhinho ali. Vamos lá. Segundão, moleque. Aonde era? Aaaaah. Quer dizer que né? Pode? Ah, não. Baterão. Ah, era ali. Olha esse caminhão. O caminhão fechou o Adolfo. Eu acho que eu cheguei em terceiro, Baterão. O Adolfo vai gritar. Eu acho. Hum. Não, chegou na minha frente, sim. Adolfo, Adolfo. Chegou. Puta merda. Fiz muita merda. E você fez a merda que eu... Eu não sabia se eu tinha que ir reto ou se eu tinha que virar, tá ligado? Aí eu fiquei na dúvida também. Você tem que aprender que nunca deve me seguir. É, eu... Olha esse caminhão. O Adolfo desistiu. Não, esse caminhão tá com sérias dificuldades de sair dali. E ele fechou muito o Adolfo. O Adolfo foi tomar banho. Caralho, essa foi foda, mano. Ah, que corrida longa. Essa Wander palhaço já teve momentos mais rápidos. Uhum. Mano, eu fui mandar uma mensagem pro Rafael daqui. Mandei pro Listo. E tô esperando o cara responder. Puta porra, mano. Ah, eu postei e não ganhei, hein. O Colono tá mandando mensagem lá ainda, gente. Poga ele aí, manda ele vir pra cá e para de encher o saco. Não vai vir, gata puto. Não vai vir. Você acha que ele não tá te ouvindo agora? Manda um recado pra ele, seu 7. Colono, venha pra cá, Colono. Olha só, a gente viu que era cedo e falamos Ah, vou fazer de tear. E você só vinha meia-noite. Aí a gente pensou em começar e ninguém viu a hora, cara. A gente só quer estar perto de você, Colono. Eu não quero, não. Pode ficar por aí, mesmo. Corrida de Dune. Subir no Mount Chiliad com surpresinhas. Ah, não. Dune é nesse. Dune é nesse. Ideia de Team Clemens. Team DPP, surpresas virão, aguardem. Olha só. Ah, o Adolfo diz que é o rei do Dune. Não, o meu chat tava... É a hora dele é se recuperar. É o diz que diz que... Vou me recuperar. Eu sou o rei do Dune. Quem que não escolheu? Jeff e Batera. Ih, é uno Tetris? Que porra é essa? Uni, Dune e Tetris. Entendi. Ninguém quer escolher. Ah, eu escolho, eu escolho, eu escolho. Não é Dune o animal. É Dune, porra. Ah, é Dune. Ah, tá. Caralho, é problemático, né? Não, é assim. Eu tinha entendido que era Dune, Mas aí o Nacho falou, eu achei que tivesse opções. Eu não quis ser cuzão dessa vez, não. Aham, tá bom. Eu não quis, eu não tinha percebido. Tá. Mas cala sua boca, Jeff. Só por isso que você foi o escolhido da vez, você não vai escolher a próxima. Cala a boca aí. Não, eu tô no meu direito. Tá quebrado agora? Olha... Isso aqui não é outro seu país, você tem democracia não. Isso aqui é o meu canal. Eu escolho o que você faz aqui, cara. Caralho. Eu escolho o que você faz aqui. Inclusive fica cinco minutos em silêncio aí. Cala sua boca, Alexandre. Vai tomar no seu cu. Que isso, amor? Caralho. Escolha aí, escolha aí. Caralho, escolha aí o que eu vou fazer. Aí, fica aí na pedra aí. Adolfo! Calma, 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 calma. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Ai, não. Bom, bom. Ajudei, mas... O que que eu fiz? O que você fez? O que você fez? Ah, mas pro Bamberta é um igual. Exato, você só completou. Ah, Bamberta não me atrapalha. Ah, Bamberta não me atrapalha. Caralho, ele tá parado aqui. Eu tô parado aqui. Eu tô parado aqui. É um imbecil, caralho. É um imbecil. Nossa. Mara essa... Vira, vira. Pra terra gêmea, a árvore. Imaginal. Meu Deus, não passa na árvore. Pra onde eu fui? Ah, vai tomando, gente. Uh, velho. Nossa, mas nessa corrida, cara... Esse caminhão é dele, não. Como que uma árvore desce assim como um caminhão desse? Caralho. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É o turno. Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que eu tô fazendo com ele. Caralho. Eu tô tentando em frente. Você vai me enxergar. Você vai me enxergar. Meu Deus. Deixa eu me enxergar. Você vai me enxergar, gente. Que peraí. Olha aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou largar o controle. Caralho, Jeff. Nossa, olha aí. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aonde eu cheguei aqui nessa porra? Nossa, chefe. Nossa, tá. Manda atrás. Nossa, vai mais não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não me enxergar. Não me enxergar. Não me enxergar. Eu tô passando, filha da porra. Nossa. Meu Deus, cara. Tem que ter muito alto controle. Obrigado. Tem que não ser só sete pra correr nessa bosta aqui. Meu Deus. Esse caminhão é um lixo. É um lixo. É um lixo. Um lixo esse caminhão. Tem que tomar no cu, velho. Sai. Não, não, não. Não, não. Olha isso, mano. Bate com um abraço. Eu tô de raio. Nossa, Bruno. Eu te odeio, Bruno. Tô vivo. Nossa, olha isso. Freiei de capotado. Freiei de capotado. Como vem. Olha o seu sete como vem. O meu caminhão tá capotado. Caralho, velho. Não, marginal. Onde que é? Você que foi? Você viu que eu vim igual um milho, né? Bate com ele. Você viu. Eu vou nem querer. Seja o que Deus quiser. Que baralho, mano. Caralho, mano. Por que que você está com essa porra? Olha isso, velho. Olha essa outra passagem. Ele vai de lado, mano. Não, com esse caminhão vai de lado. Que me te fudiu, velho. Eu te joguei com o Kika, velho. Eu te joguei com o Kika. Eu te joguei com o Kika, velho. Eu te joguei com o Kika. Eu te joguei com o Kika da puta. Aí assim que você pega assim, velho. Ai, está me fudendo. É muito ruim. Que me te fudiu. Ah, vai se fudendo. Eu tô recebendo o seu cu. Olha isso, velho. Eu só tô indo. Caralho, caralho. Força. Agora já era. Colônia de subnautica. Caralho, Kika. Ah, vai tomar no cú isso aqui! Não deve ser muito ruim, velho. Cala a boca, tu que errou, seu merda. Tu que errou, vai lá no último na playlist. Eita! Apagou, morra! Caralho, batera! Eu ia sair pra você passar a sua série! Você me tirou no checkpoint! Com a cara no checkpoint bater a game! Meu caralho, velho! Tem dívida da puta! Esse caminhão aguenta qualquer subida, vagabundo. O bicho é poderoso! Vai ser assim, Alu, vai ser assim. Caralho! Olha como é que eu fui! Fui de vez! Ah, não acredito! Para! Eu não acredito! Vamos, Gelo! Sobe! Sobe! Meu cérebro! Meu cérebro! Meu cérebro! Vai, vai, vai! Vai, vai! Abraço! Voltou! Voltou! Agora eu vou embora! Abraço! Vai, vai embora! Caralho, eu tinha certeza que você ia cair! Ah, não! Eu te respeitei o seu bosta! Vai embora, vai embora! Eu te respeitei! Os inscritos gostam disso, velho! Estavam puto que ninguém faz sujeitivo! Gostam, né? Que isso eu não fiz! Gostam, né? Caralho, eu tô... Puta que pariu! Olha a sujeitinha que eu fiz na sua tela! Caralho! Agora você foi mesmo! Ah, eu não fiz nada, hein! Meu Deus! Caralho! Esses caras fulgados, trepados no outro! Eu ainda tenho a sujeitinha pra te contar! Não fui ainda! Voltei! Voltei! Ai, não! Tá abrindo a bota! Meu Deus! Você parece um golfinho pulando! Você não viu o que fizeram comigo aqui, imagina? Meu Deus! Caralho, que agonia! Pelo amor de Deus! Acaba essa coisa! Tá ligado? Nossa, não tem como ser o rei do Dune nessa corrida! O que o Jeff tá fazendo aqui? Sujeitinho! Caralho, eu caí, velho! Não, não, não! Não é por aí, caralho! Mas ele vai, ele vai, ó! Você me derruba! Eu te respeitei quilômetros e quilômetros! Tá falando mais de mim, tá na próxima! Pega na próxima! Mas já terminou a corrida? Calma aí! Eu fui o primeiro! Caralho! Nossa, jogou marginal! Joguei muito, Jeff! Joguei muito, cuzão! Caralho, jogou muito! Caralho, nunca mais escolha Dune! Parabéns! Parabéns! Obrigado! Caralho! Nunca mais escolha Dune, tá, gente? Ai! Nossa, não dá pra ser Dune nessa corrida, velho! Nessa corrida que não dá! Opa! Vai, Adolfão! Vai, Adolfão! Nossa, eu sou fértil! Não tinha ninguém que tinha de abrir aqui, velho! Tinha parede! Tinha parede! Tinha parede! A parede é imbota! Não vai ser nessa não, vai Adolfão! Caralho! Aqui dá, Batera Gêmeo! Calma, calma! Ah, não! Se o Batera terminar, eu vou ficar puro! Nossa senhora, velho! O Batera me fudeu muito com esse arrombado! Não, mas foi sem querer ali, Sosset! Meu Deus, pronto! Caralho, calma aí que deu bug, bug aqui! Muito boa a corrida, gente! Nossa! Muito boa essa corrida! Essa corrida foi boa! Agoniante! Agoniante, velho! Melhor de tudo é ver que o Adolfo não é mais ou menos! Adolfo é o rei do Dune, o Adolfo era o rei do Dune! Não, mas essa corrida aí não tem como ser rei de nada! Eu sou o rei do Dune na corrida normal! Fala pra eles se tem como ser rei, Maginal! Essa... É... Não, não tem não! Mas vai ao rei dos terrenos íngremes! Entendi! Entendi esse Nexus é pódio aí! Olha, mas faltam 4 corrida ainda! E olha lá! Olha, caindo pra quinto! Vai tomar no cu de vocês! Mas se o Zuban deve pegar o pódio é porque vocês são muito ruim mesmo! Não vai! Eu não vou deixar o Zuban deve pegar o Zuban deve pegar o Zuban deve pegar! O que é isso?